Você já parou para pensar que em muitos momentos a realidade da nossa vida aqui do cotidiano, da nossa realidade social, ela é bem diferente da realidade do reino de Deus, ela é bem diferente da ótica do reino de Deus, da lógica do reino de Deus? Queria te convidar hoje a ler a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 20, diz assim, Então Jesus, chamando-os, disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós será esse que vos sirva. É muito louco a gente olhar para essa realidade, por quê? Porque dentro do nosso contexto a gente sempre sabe que quanto maior a gente tem autoridade, e quanto maior a gente tem influência, mais benefícios nós vamos ter. Então, na minha lógica do meu dia a dia, eu sempre penso, quanto maior eu for, mais eu vou ganhar. Só que dentro da ótica do reino de Deus, quanto maior eu for, mais eu sirvo, mais eu entrego, mais eu dou. Eu não sei qual tipo de lógica você tem tido até então. Muitas vezes a gente tem essa lógica de pensar sempre no que eu vou ganhar. Quantas e quantas perguntas a gente não faz nesse sentido? O que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar fazendo tal coisa? Só que dentro da ótica do reino de Deus, eu sempre tenho que pensar o quanto eu posso entregar, o quanto eu posso servir, o quanto eu posso ajudar o outro. Será que dentro da sua vida você tem sido simplesmente alguém que está pensando o que eu vou ganhar com aquela relação? O que eu vou ganhar com aquela ação? O que eu vou ganhar com várias e várias coisas? E parou de pensar, como eu posso ajudar aquela pessoa que está passando por uma dificuldade? Como será que eu posso servir aquela pessoa que está daquele jeito? Como será que eu posso agregar valor na vida da outra pessoa? Será que a gente tem sido de fato intencional nas nossas relações? Será que de fato a gente tem sido intencionais? Da maneira que o reino de Deus pensa ou será que a gente tem a todo tempo pensado que nós somos apenas consumidores? O reino de Deus não te trata como um consumidor. O reino de Deus te trata como um filho de Deus, filho amado de Deus. E quando nós temos essa ótica de entender que nós somos filhos amados de Deus, essas coisas caem por terra. A gente começa a olhar para o outro entendendo que o outro é complexo, que o outro tem suas dificuldades e que eu posso agregar, que eu posso ser relevante, que eu posso ser mais intencional. O meu convite para você hoje é que você pare um pouquinho de viver essa ótica desse mundo que é complexo e complicado. E que você possa viver essa ótica do reino de Deus, que é simples, que é amorosa, que é uma ótica onde eu entendo que nós todos fazemos parte de um corpo, de um organismo que é o corpo de Deus. Que você possa ter essa mentalidade no dia de hoje. Deus abençoe a sua vida.